Cadê, pai? Não gravou, não. Sério, pô? Sério. Garrou, não? Não, tudo de novo aí. Que sofrência, hein, pai? Ô, Bruno, chega aqui, Bruno. O menino vai te ensinar um negócio aqui. Bruno! Bruno! Vem cá, Bruno. Para de olhar para os meninos. O que o menino vai te ensinar? Vai lá, pai. Vem cá, aprende com eu. Caralho, meu amigo. O quê? Bota um pouquinho, Bel. Para de olhar para os meninos. Bota um pouquinho, Bel. O quê? Olha o quê, mas... Você tem a primeira, lógica, né, pai? Olha isso. Não, fica reto. Pede lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quer ver, olha que perde? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cê sabe onde eu coloquei a mão, pai? Tô. Faz para as meninas aí, o Homer Simpson vai. O que mais você vai fazer, pai? Tartaruga Tartaruga Menina Igualzinho, igualzinho Olha o coelho mexendo no nariz Coelho mexendo no nariz Coelho O coelho mexendo no nariz E o cavalo Mexendo nos lábios Mas aprende o negócio com o menino, pai Com o que? Com o Ibu? Aprender o que? Tem alguma coisa que pode se aprender com o Ibu? Caraca, pai Eu quero saber Aponta um desafio em você? Não, não, não Ensina pra ele Qual o desafio? Ai, me pisou no meu pé Pra você Pai Pai Pai, o que que fizeram? O que fizeram na tua frente, pai? Ah, você quer ir à tua? É, meu amor Essa aqui é a grande Essa Eu não vou nem competir Caraca, é frieza, pai É porque Bora Vou testar se essas mulheres São igual Os benefícios do governo federal Qual que é? Como que são os benefícios? Isso é muita burocracia Isso é muita fuleiragem Pra Pra ser liberado Bora ver Não É frieza, pai Bora Tudo isso Porque você não quis comer o pão Com 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 pinga aquele dia Que amizade, né? Esse que é o meu amigo Toguro, pô Ei, Moreira Não quis comer o pão com pinga Agora quer beijar as meninas Mas aquilo não era pão Aquilo não era pão com cachaça Era pão com Já amassou Mas aquele negócio tava forte demais Aí não tinha coelho Isso é bom E aí, pai? Gostou? Comece tudo? Vocês gostaram? Caraca, pai Caraca Nem dos emburvor todos Mas aí Esse era aí Você ainda tem que terminar comigo É, pai E aí E eu não sou golpe não Vocês vão ver agora tudo E aí, pai? Vão ter que surfar muito agora Se quiserem Chegar até onde quiser, Amar Vamos lá? Não, acho que as meninas Têm que te acompanhar lá, pô Vocês querem lá comigo? Ah Vá, acompanha, siga os bons Você tem que terminar com a menina E aí, Toguro E aí, como é que vai ficar Nesse desafio? Ei, e o meu desafio? Como é que fica? Nenhum, pai Vai ter que ter uma cachaça O Imbuco bebeu E aí? Tem que tomar Um copo Ah, mas é assim E aí? Ah, mas é assim É golpe Então Tu quer beijar Você tem desafio, macho? É, pai Por que? Tem que beijar Por quê? Beba logo Por quê? Porque tem que beber O quê? Ela só gosta que tem um bafinho de cana De cachaça É? É Aí, se eu beber Eu beijo todas as quatro? É isso Tem que beber um copo Mas aí, não, deixa eu beijar primeiro Não Cadê, cadê? Deixa eu ver Tem que ser um copo Deixa eu beijar Eu vou quebrar Pegar Pegar um Pegar um Pegar um Essa? Aqui, ó Abriu a nova É o mais nosso, mãe Toda Não é copo cheio, não Caraca Quer moleza? É moleza, mas o pai É moleza É moleza É moleza É quatro, pai O quê? Não, não Boa nenhuma Eu desisto Você é vitorioso Você já ganhou, irmão Não Não Parabéns, irmão Você é campeão Obrigado, meu Desafio, não Parabéns Você ganhou Você conquistou Você é vitorioso Ah, tudo, pai Quer me beber nada? É o seguinte Você não vai beber Vai ter festa hoje Meninas, vamos beber todo mundo Eu não bebo Só vou falar no vídeo Você é bebê Calma Ela vai beber No vídeo E você vai pro quarto Trancado Vai ter festa E você vai fechado Fechado Criança, né, Bruno? Ficou no marido Ô, rapaz Você não é o cama Você é atento, irmão Eu sou o quê? Você não é o cama Você é atento, irmão É, Anta Bota um pouco de açúcar, né? É Muito lindo Bom cheirinho Muito bom, né? Rapaz, a cachaça caranguejo É um negócio impressionante Ela nojenta Ela nojenta Ela nojenta Ela nojenta Igual mulher É bom Marrobo não Ai, frio Vai na branca É mais fraquinha Na branca Na branca é mais de boa Parece álcool puro Eu tô sentindo o cheiro da água Mostra, rapaz Mostra o que você veio do Pará, porra Você não é de cruçar? Não, me metodou isso Eu não garanto, não Meninas, tem que incentivar aqui também É beber e eu caí, mano Cala a boca, satanás Quarta negra, galera Vai ter festa e tu vai ter que ficar no quarto dormindo Bruno, conversa demais pra ter mais coisa Tem que levar virado, hein? É barulhíssimo, garoto O quarto tá trancado por fora É, a tua chance é ir embora, brother Puta que par... A vontade... A vontade é grande tomar Pelo menos não tem pão aí, boy Bruno, vai comer, eu me ajude, boy Ele se lembrou do pão Essa morena não, boy Não, sabor é, não é o pão Não, sabor é, não é o pão O que é o negócio? O negócio?